Se você está procurando um final de semana inesquecível e ao mesmo tempo buscando novos conhecimentos para o seu negócio, o Cruzeiro E-Commerce Brasil 2017 é uma parada obrigatória na sua vida. Em sua quarta edição do MSC Preciosa, o evento receberá cerca de 300 profissionais do e-commerce em um final de semana único. A saída será do Porto de Santos com parada em Búzios e Ilha Bela. Além de todos os passeios, o participante desfrutará de uma mescla de conteúdo, networking, negócios e lazer. Uma oportunidade desse tipo não acontece toda hora não, então aproveita, não fica fora desse evento que vai ser grandioso. Inscreva-se no link abaixo aqui na descrição do vídeo. Espero lá!